DJ Jonas, aqui você encontra as melhores produções Por onde eu vou, penso em você Não aguento mais, viver assim A noite cai, não te encontrei Meu amor, não dá pra te esquecer Vou como zizor, o poderoso cobra Encontrar você com DJ Juninho consagrado Vou como zizor Vou como zizor Ela está de volta mais uma vez Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais viver assim A noite cai, não te encontrei Meu amor, não dá pra te esquecer Vou como zisson, o poderoso cobra Encontrar você com DJ Juminho consagrado Vou como zisson Vou como zisson DJ Jonas, aqui você escuta as suas melhores Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só quero dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o Vermelho Vou amar você Ela está de volta mais uma vez Banda, banda Os Brothers Os Brothers Os Brothers Os Brothers Produções E mixagens DJ Jonas Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só quero dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o Vermelho Vou amar você Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Mas voltei DJ Jonas Aqui você escuta Suas melhores Eu sempre relembro Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou O tempo passou O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 É amor pra recordar Recordar DJ Jonas, aqui você escuta as suas melhores Mas que é onde eu volto Sinto sombra de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinho em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui o culpado por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço Perdão e desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o culpade Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca Banda Os Brokers Banda Os Brokers A maior referência em Melody Sinto sombra de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer Faz tudo me faz lembrar Queira algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço Big Jay Jonas Aqui você escuta Suas melhores Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você Aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo Vem me ver Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você meu bem querer Eu me lembro Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Nossa história não pode acabar Volta logo Vem me ver Pra você Me lembrar Eu me lembro da flor Eu me lembro de tudo que ele Eu me lembro de tudo que eu sinto por você E faço essa canção pra você, meu bem-querer Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar, volta logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar, volta logo, baby, vem me amar Aqui você escuta as vozes melhores E as marcantes que envolvem você Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu, falando de amor Meu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido, eu sou seu fã Na 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 na, foi como um filme de amor Na 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 na, e você me conquistou Na 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 na, foi como um filme de amor Na 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 na, e você me conquistou Por todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu, falando de amor Meu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido, eu sou seu fã Na 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 na, foi como um filme de amor Na 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 na, e você me conquistou Na 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 na, foi como um filme de amor Na 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 na, e você me conquistou DJ Jonas, aqui você escuta as suas melhores Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Banda Os braços Banda Os braços A maior referência em melody Banda MCQ Uma pancada de sucesso Uma pancada de sucesso 26 horas Levando até você as melhores traduções Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Nem que seja de longe Nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Banda AR15 Disparando sucesso Lando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Alguém pra amar Já te entreguei O meu coração Quero te ouvir Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração O 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 meu coração DJ Jonas O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração É o teu ato Finalま Sur Indonesia triple Contador O meu coração Cunting Contador Contador